então rapaziada tudo bem é sim 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 esse sou eu rapaziada então eu queria falar com vocês uma coisa será que eu volto para o youtube mano eu estava pensando bem moab vlogs se eu sou moab e o outro é um mob mas no mesmo tempo eu sou um mob quem que é o moab então tá pensando aqui mano se eu for se eu for voltar para o youtube telhado mano eu deveria fazer o que mandei para mostrar minha voz gostosa para caralho tá ligado para mostrar minha voz gostosa para vocês ou deveria mostrar minha carinha linda minha carinha lindosa é limpinha meu topetinho amarelo então mano tipo eu fiquei pensando porque não porque não porque tipo eu posso ter várias oportunidades ligado mano porque caralho só passou um minuto mano parece que passou duas horas mano eu tava pensando aqui tá falando com a minha amiga mano é que eu queria voltar para o youtube telhado mas não faz muito tempo que eu não mostro minha cara mas não faz muito tempo que eu não mostro minha cara faz muito tempo que eu não mostro minha voz então mano 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 eu não sei o que falar tá ligado então desculpa se eu não tiver falando como antigamente tá ligado porque eu não sou mais uma uabe eu não sou mais uma uabe eu sou apenas um cringe eu sou cringe rapaziada eu sou cringe o que eu tô falando mano mano o engraçado é que tipo eu não sei o que falar eu só apertei no gravador e eu estou aqui falando com vocês tá ligado porque eu não tenho nada eu tenho nada nada para falar para vocês mano porque faz muito tempo que eu não falo aqui mano cara mano eu só queria falar uma coisa porque tipo se eu não gostar tá ligado da mesa edit se eu não gostar eu não gostar tipo de eu gravar vídeo mano eu só queria falar uma coisa para você vai te matar o tá ligado mano porque mano mano eu não sei o que falar tá ligado eu só abri o gravador falei para vocês eu só queria que vocês falassem para mim tá ligado o que vocês queriam que eu fizesse tá ligado o que que você quer que eu faça tá ligado o que que você quer que eu faça tipo quer que eu graça mostra minha cara quer que eu mostre minha vozinha linda mostra minha vozinha linda ficou estranho mano quer que eu mostre minha voz não quer que eu fale no áudio mano o que que você prefere mano o que que você prefere mano disse para mim no comentário mano faz muito tempo que eu não apareço aqui mano então por favor deixe seu beijoca aqui quer dizer deixa seu seu maravilhoso like não quer dizer me deixa esse beijo foda-se e aí